Os desafios da bancada agora, em primeiro lugar, é afirmar que a disputa acabou. Não há vencedores e vencidos. O objetivo é que nós possamos trabalhar todos unidos para trazer o melhor para o Maranhão. A bancada, a coordenação da bancada, tem sua atuação em alguns eixos. O primeiro são os contratos e as obras em andamento. O BR-135, a reforma do aeroporto e tantas outras ações que tem em execução no Estado do Maranhão. A segunda são os programas do Governo Federal. Por que a Codevasse não atua em todo o Estado do Maranhão? Por que o Denox não alcança todo o Estado do Maranhão? Então, tem alguns programas do Governo Federal que devem ter essa abrangência maior. A emenda de bancada é no valor de R$ 150 milhões. Com ela, no ano passado, nós garantimos a duplicação da BR-135 e mais a pavimentação da BR-226, que liga o baú à cidade de Timor. Então, a força é imensa. E essa emenda é impositiva. O calendário na Câmara é o seguinte. Agora, abril e maio, o trabalho nas comissões se encerram para ser votado no plenário da Câmara, ainda no primeiro semestre. O relatório da Comissão da Reforma Política já foi apresentado agora, essa semana. O da Reforma da Previdência está previsto para que seja até o final deste mês. E o da Reforma Trabalhista deve ir no plenário já, no dia 19 de abril. Muda muita coisa, porque todo mundo chegou ao consenso que o nosso modelo faliu. Presidencialismo de coalizão deu certo por muito tempo, não deve continuar existindo. E o nosso modelo, voto proporcional, em lista aberta, com financiamento empresarial e coligação, gerou parte da corrupção, que a gente vê as denúncias aí, e essa crise de legitimidade, onde o eleitor diz, não me sinto representado, porque eu votei. Porque você vota em um e elege outro. Então, todo mundo chegou ao consenso que tem que mudar. Para onde nós vamos, é um debate a ser feito. O distritão, que é o voto majoritário, elege os mais votados, não tem muita força, porque falta financiamento. O distrital, que divide o Estado em distritos e só se elege ali, tem dificuldade pelo receio de transformar os deputados em vereadores federais. Seriam 18 distritos, onde cada distrito elege um majoritariamente. E hoje, entre os líderes, a tese que mais avança é a tese da lista fechada. Seria o seguinte, ao invés da pessoa votar em um candidato, ela vai escolher um coletivo. Ela vai escolher um time. Qual time melhor representa? Para isso, a gente precisa ter, um, uma democracia maior nos partidos. Os partidos não podem ser terra apenas dos caciques. Dois, tem que garantir um mecanismo de oxigenação. Então, cada pessoa, ao invés de votar em um candidato, escolheria um grupo de pessoas, sem procurar um salvador da pátria. Ao meu ver, o governador Flavidino está na direção correta. Vejamos. O governo passado preferiu hospitais de pequenos porte, hospitais de 20 leitos. O governo Flavidino investe em hospitais macro-regionais. Qual dos dois caminhos é o correto? É o dos pequenos hospitais ou os dos macro-regionais? É o do macro. O governo anterior não investiu em pedrinhas. A governadora disse, eu não vou investir em pedrinhas porque lá só tem bandido. Resultado, a criminalidade surgia a partir de pedrinhas. De lá é que saíram as hortas para incendiar o ônibus. De lá é que o crime se organizava. Pedrinhas hoje está numa situação bem melhor. Deixou de ser aquele vexame nacional que a gente passava. O governo Flavidino já nomeou mais de 3 mil policiais militares e civis. Hoje nós temos o maior contingente da história. Resolveram-se todos os problemas? Não. Mas está na direção correta. Quem achar que o Grupo Sarney estaria acabado porque nós vencemos uma eleição está equivocado. Até porque a disputa não é contra um nome, não é contra o Grupo Sarney. A disputa é contra práticas. A prática do fisiologismo, do patrimonialismo estão arraigadas. Sem contar ainda que o Grupo Sarney não tinha a sua sustentação apenas no governo do Estado. Era o principal foco de resistência. Mas tem influência também nos outros poderes. Tem influência também em parte dos principais empresários, em parte da imprensa do Estado do Maranhão, especialmente no interior do Estado. Então, o trabalho é duro. Não existe eleição nem clima de já ganhou, nem de já perdeu. Mas essa é a hora de pensar no governo. Ano que vem a gente debate eleição.